Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o resultado do shampoo e condicionador pra bombar da Emelese, tá? Que eu fiquei devendo a atualização pra vocês Eu já peço desculpa por ter demorado Foi porque o meu editor de vídeo tá com problema eu não tô conseguindo editar nele então por isso que eu vou gravar hoje bem rapidinho do celular pra dar o parecer pra vocês, tá? Então Vocês podem ver que a embalagem do shampoo já tá bem vazia porque eu acho que tem um mês e duas semanas que eu tô usando e ele tá por aqui, ó e o condicionador ainda deve estar por aqui Como eu disse pra vocês no primeiro vídeo de resenha o shampoo é bem consistente ele não rende tanto mas o resultado, gente eu posso dizer pra vocês que o crescimento do cabelo foi legal sim, tá? Tanto o crescimento como a hidratação eu amei a hidratação que essa linha proporcionou no meu cabelo o crescimento também foi bem legal lógico, não foi nada exagerado não foi nada absurdo né, gente? mas eu achei que foi muito bom até porque eu tenho um pouco de dificuldade com o crescimento do cabelo meu cabelo não cresce com facilidade e eu achei que meu cabelo cresceu bem sim eu vou deixar no blog as fotos do antes e do depois o link vai estar aqui embaixo, tá? como eu não vou editar pelo celular eu acho que eu não vou conseguir colocar a fotinho do antes e depois aqui mas é só você clicar no primeiro link que tiver aqui na caixa de informações que você vai ver esse foi o resultado eu tinha cortado meu cabelo Chanel ele tava bem maior na frente ele até perdeu bastante do corte eu tô de blusa preta, né? então eu acho que não vai dar pra ver muito bem mas vai ter a fotinho lá no... no blog eu acho que meu cabelo cresceu mais com... eu acho não o meu cabelo cresceu mais com o shampoo bomba aquele que leva a mão a ouvir porque com esse aqui até porque o shampoo bomba eu usei mais tempo, né gente? eu não usei um mês só então ele cresceu bem mas contando que com essa linha você... o crescimento da linha o seu crescimento vai ser um crescimento saudável com produtos próprios pro cabelo, tá gente? então vale super a pena como eu disse no outro vídeo ele custa R$17,50 a cada R$17,50 o shampoo, R$17,50 o condicionador eu agora, depois de um mês eu tô achando que ele já tava um pouquinho caro antes eu achava que ele tava no preço legal mas como eu vi que o shampoo e o que eu tô usando o shampoo principalmente só deu pra usar um mês eu acho que o preço dele tá um pouquinho salgado poderia ser pelo menos uns R$10,00 contando que quem quiser continuar o tratamento vai ter que comprar no próximo mês se eu vou continuar usando? sim, eu vou continuar usando quem me acompanha sabe que eu tô tirando a linha do cabelo então eu tô sempre cortando o cabelo eu vou cortar agora quando eu acabar de gravar esse vídeo e eu segurei um pouquinho só pra mostrar o resultado pra vocês então eu vou continuar sim usando porque eu quero o crescimento legal dos cabelos vai cortando e tirando a linha então gente, o produto tá super aprovado, tá? a única coisa que eu não gostei muito foi o rendimento que ele não me rendeu muito, como vocês viram mas contando que eu tava usando de duas a três vezes na semana deu pra usar legal, deu pra testar o cabelo interesseu sim, gente eu vou deixar foto no blog pra vocês verem então não deixa de acessar vai estar o link de todas as minhas redes sociais aqui embaixo eu tô fazendo esse vídeo bem rapidinho porque eu tô gravando do celular daqui a pouco ele vai desligar é só pra não ficar em foto com vocês mesmo, tá? a resenha mais completinha vai estar lá no posto o condicionado é principalmente desse cabelo muito macio eu aconselho a você que for usar essa linha lava seu cabelo com um chapuzinho pra limpeza, tá? um chapuzinho transparente depois você vem com esse shampoo pra ele render e pra ele fazer o efeito quando você for passar o shampoo deixa ele um pouquinho no couro cabeludo sabe? vai se saboando, vai fazendo as coisas deixa ele agindo e depois você enxágua pra você ter melhores resultados, tá? então gente, eu super indico essa linha lembrando que como eu disse no outro vídeo eu vou dizer nesse a Embeleze não me deu tá? eu comprei e se eu não me engano eu fui uma das primeiras pessoas a postar sobre esse shampoo no dia que eu postei eu procurei não tinha nenhum vídeo dessa linha no YouTube não tinha vídeo nenhum no YouTube dessa linha eu acho que eu fui a primeira a postar pelo menos eu não vi outro depois que teve uma feira aqui no Rio já liam várias bandeiras ganhadas já começaram a postar eu vi que teve gente que postou resenha da linha assim mesmo sem ter usado, entendeu? e eu fiz uma coisa muito séria eu comprei, tá? com o meu dinheiro eu usei pra vir falar pra vocês vamos tomar cuidado com gente que fica botando coisa na internet que nem testa e vem passar pra vocês as vezes informações que nem procedem tá bom? foi um crescimento foi um crescimento saudável pra um mês de uso eu super gostei aprovei vou usar de novo sim eu vou terminar o restante que ficou na embalagem e vou comprar outro sim com certeza, tá? vou continuar usando essa linha eu gostei muito como eu já disse e repito não só pelo pelo crescimento mas pela hidratação que ela proporção no meu cabelo gente então é bem legal você então é bem legal pra você que tá querendo tratar e ter por assim muito obrigado a vocês que assistiram o primeiro vídeo estão vindo aqui assistir o segundo eu espero que vocês já estejam inscritos aqui no canal se você não é inscrito se inscreve pra ter todas as atualizações dos meus vídeos tá bom? beijos e até o próximo vídeo gente tchau